E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e agora nós vamos falar o conteúdo um pouquinho complemento do vídeo anterior, né? No vídeo anterior eu falei que eu ia falar sobre Marketplace e e-commerce, e-commerce e Marketplace mas acabei falando só um pouquinho da minha visão de quem tá no e-commerce pra ir pro Marketplace. Então fica comigo agora que a gente vai falar um pouquinho sobre a minha visão de quem tá no Marketplace e deve sim também ter o seu e-commerce próprio, beleza? Fica comigo nos próximos minutos. Agora sim, né? Tempo dedicado somente pra falar nessa inserção de mercado que é você ter o seu Marketplace rodando bonitinho, legal, gostoso, filézão e você partir pro outro canal que é ter o seu e-commerce próprio, tá? Como eu falei no outro vídeo e eu volto a frisar, o que você não põe energia, o que você não dá atenção, o que você não busca se informar, buscar conhecimento, você não sai do lugar, tá certo? Nada vai florir se você não aduba, nada vai florir se você não cuidar, tá certo? Então você precisa cuidar pra que você possa colher frutos, sim, desse canal de venda novo que é o seu e-commerce próprio, tá? Como fazer isso? Ale, eu tô no Marketplace. Se você tá numa situação boa, coloque um funcionário pra cuidar da sua loja, tá? Contrate um estagiário, pelo menos, pra cuidar da sua loja. Se você não tá numa situação boa, arrume um tempinho na tua agenda, porque tempo é questão de prioridade, onde você ou um funcionário vai se dedicar somente a isso. Por quê? Quando a gente fala de um ambiente de e-commerce, a gente tem uma grande diferença, tá? E-commerce próprio, do que a nossa vida no Marketplace. Eu falei num outro vídeo aqui que o Marketplace deixa a gente preguiçoso. Por quê? Hoje em dia você não vê ninguém buscando recuperação de boleto. Hoje em dia você não vê... Ninguém é... Eu tô generalizando, mas quase ninguém, né? Não se fala mais disso. Você não vê... Você não tem que estudar tráfego. Porque você não precisa ter tráfego. Quem faz o tráfego é o Marketplace. Então eu não preciso fazer nada. Isso é uma postura comum que a gente já abordou em outros vídeos aqui, e que eu tenho uma ideia diferente mesmo vendendo em Marketplace. Mas você vai ter que fazer tudo isso dentro do seu e-commerce. Você vai ter que anunciar, você vai ter que ver o que converteu, você vai ter que testar imagens diferentes, você vai ter que testar títulos diferentes, você vai ter que testar descritivo de anúncios diferentes, você vai ter que testar diferentes canais que você faz o anúncio. Ao mesmo tempo, você vai ter que entender um pouquinho sobre toda a construção da tua loja. E não você pôr a mão na massa no código, mas sim você entender como que você vai fazer se você vai associar produtos no Compre Junto ou não. É diferente a lógica de anúncio. Não é a quantidade de quanto mais produtos melhor dentro de um e-commerce. Ah, se eu tiver aqui os 10 mil SKUs que eu tenho de todos os 5 nichos que eu trabalho, isso aqui vai ser monstro e vai vender mais. Dificilmente isso, o Márcio Urgen da The Loja Virtual, que é um cara que eu me espelho muito, acompanho, e a gente está bem mais próximo agora, até por causa do Producção e Commerce, e eu admiro o trabalho que ele faz. ele já falou, dificilmente alguém entra para comprar um sapato e sai de lá com um, vamos ver, uma máscara de cabelo, porque você tinha a máscara de cabelo ali também. Tá? Então, essa estrutura é diferente. Essa migração não quer dizer que tudo que você tem no Marketplace, você já vai levar para dentro do seu e-commerce. Você precisa ter um layout legal. Você precisa se atentar, você não precisa ter plataforma cara. tá certo? A gente não tem necessidade hoje de começar algo com plataformas caríssimas. Beleza? Ela tem que ser funcional, atendendo. Aí tem várias no mercado, onde você pode se balizar aí, que são plataformas que funcionam. Tá certo? São plataformas que já tem um número de clientes legais, que você consegue trabalhar direitinho. Não faça desse projeto um custo altíssimo para você. Você vai ter que aprender de SEO, ou se não, alguém vai ter que aprender a fazer SEO. Quer fazer aquela descrição para que o Google te encontre mais fácil, para que sua loja posicione e você tenha venda no orgânico também, onde você não tem que pagar para ter aquela venda. Então, sim, você precisará de foco. Você precisará de foco para fazer essa transição. Como eu falei, se você está bem, coloca alguém para trabalhar para você, para fazer isso. Mas também é bom você conhecer algumas coisas para você poder guiar, você poder dar ideia, você poder entender. Quando o cara falar que assim ou assado é melhor, você poder também auxiliar. o primeiro ponto que eu faria hoje para fazer uma transição é sentar, analisar o que eu tenho de produtos na minha mão, analisar os nichos que cada produto desse se encaixam para eu poder entender se eu tiver um e-commerce disso, se eu consigo fazer anúncio, se eu consigo ter o custo pago do anúncio e trazer esse tráfego no preço de venda que eu quero trabalhar. Está certo? Diferente do que todo mundo pensa, ah, o e-commerce é seu, você não tem que fazer mais nada, você tem meio de pagamento mais anúncio que vai girar muito próximo dos 16% que você tem, dos 15% ou até mais do que o que você paga dentro do marketplace. A diferença é que você consegue tratar o seu cliente tendo todos os dados dele, você consegue fazer um atendimento sensacional para que ele vire o seu cliente, tá? Para que você tenha o seu faturamento. E, muito provavelmente, você consiga ter até melhores margens. É muito difícil a gente ter margem muito melhor em grandes marcas porque o cara tem um índice de comparação muito alto. Mas, muito provavelmente, você vai conseguir trabalhar com margens mais saudáveis até para poder entregar uma experiência de compra muito melhor para o seu comprador. Está certo? Ale, estou no marketplace, devo ter o e-commerce? Sim. Em qual momento? No meu ver, se você está começando no marketplace, se você não tem muito dinheiro, se você não sabe direito o que tem que fazer, fortalece um pouquinho o teu marketplace porque você não precisa cuidar de tudo isso que eu falei. Tá? Vai estudar mercado, vai comprar o produto correto, mas você não precisa ficar estudando tudo isso que a gente acabou de falar, Facebook Ads, Google Ads, SEO e o caramba 4. Está certo? Você sim, você sim, vai se preocupar em fazer bem feito o marketplace e ele vai começar a te dar o dinheiro. E aí você já tem as suas metas, você já tem o seu planejamento, que é estar em outros canais de venda também, é ir crescendo o seu caixa e ter o seu e-commerce próprio. Beleza? Tá bom? Não é errado começar pelo e-commerce, não é errado começar pelo marketplace. Estratégia de negócio, planejamento para o seu negócio. O marketplace costuma ter, sim, um resultado mais rápido, porque ele já está acostumado a fazer anúncios, às vezes ele já tem um tráfego muito grande para aquilo que você quer vender. Tá certo? Então, um grande abraço, se liga aí e vamos para cima.